Então, gente, é... No outro vídeo, a gente fez esse mapa. Faz tempo. Só que hoje, a gente vai fazer esse mapa aqui. O Goa City Boy. Então, é tipo um parquinho. E hoje, minha missão é... Tentar achar o bueiro. Tô aí, firme. Entendeu? Peraí, deixa eu pegar a cabra elegante, que é a cabra... Cabra pinguim. Uai! Cabra elegante. Não, nada a ver, mano. Ó, gente. O pai duvidou. É, ué. Vai! Então, gente. Voei. Tá, aqui tem coragem. Tô voando. Aaaaaaah. Então, gente. Deixa o like, se inscreve.